Temos um paralelogramo aqui. Quer provar que as diagonais se bissetam. Podemos começar por ver que não temos aqui simples diagonais. São retas que interceptam retas paralelas. Portanto, podemos considerá-las secantes. Se olharmos para DB aqui, vemos que intercepta DC e AB. Sabemos que estas são paralelas. Isto é um paralelogramo. Portanto, os ângulos alternos e internos têm de ser congruentes. Este ângulo tem de ser igual a este. Vou identificá-lo. Este ponto do meio vai chamar-se E. Sabemos que o ângulo ABE tem de ser congruente com o ângulo CDE, devido ao critério dos ângulos alternos e internos de uma secante que intercepta retas paralelas. Ângulos alternos internos. Se olharmos para a diagonal, AC, ou talvez devamos chamar-lhe secante AC, podemos usar o mesmo argumento. Intercepta aqui e aqui. Estas duas retas são paralelas. Portanto, os ângulos alternos e internos têm de ser congruentes. O ângulo DCE tem de ser congruente... Vou escrever. O ângulo DCE tem de ser congruente com o ângulo BAE, precisamente pelo mesmo motivo. Agora temos algo interessante. Se observarmos este triângulo de cima e este de baixo, temos um conjunto de ângulos correspondentes que são congruentes. Um lado entre eles que também será congruente. Vou escrever isso explicitamente. Sabemos, e até já o provámos no vídeo anterior, que nos paralelogramos, os lados opostos, além de paralelos, também são congruentes. Pelo que vimos no vídeo anterior, sabemos que este lado é igual a este. Voltando ao que estava a dizer. Temos dois conjuntos de ângulos correspondentes que são congruentes. Um lado entre eles que também é congruente. E mais um conjunto de ângulos congruentes. Assim, sabemos que este triângulo é congruente com este, pelo critério ângulo-lado-ângulo. Ângulo-lado-ângulo. Sabemos que o triângulo... Vou do azul para o cor de laranja e daí para o último. Que o triângulo ABE é congruente com o triângulo azul, cor de laranja e o último. CDE. Pelo critério de congruência ângulo-lado-ângulo. E de que é que isto serve? Sabemos que, se dois triângulos forem congruentes, todas as características correspondentes, particularmente os lados correspondentes, são congruentes. Sabemos que o lado EC corresponde ao lado EA. Ou também podemos dizer que o lado AE corresponde ao lado CE. A CE são lados correspondentes de triângulos congruentes. Portanto, as suas medidas, ou os seus comprimentos, têm de ser iguais. O comprimento de AE tem de ser igual ao comprimento de CE. Vou identificar com duas marcas, porque já usei uma marca aqui. Pela mesma lógica, sabemos que DE... Sabemos que... Vou focar-me neste. Sabemos que BE tem de ser igual a DE. BE tem de ser igual a DE. Mais uma vez, são lados correspondentes de triângulos congruentes. Por isso, têm de ter o mesmo comprimento. São lados correspondentes de triângulos congruentes. O comprimento de BE é igual ao comprimento de DE. E está terminada a prova. Mostramos que a diagonal DB divide AC em dois segmentos de comprimento igual. E vice-versa. AC divide DB em dois segmentos de igual comprimento. Portanto, bissetam-se mutuamente. Agora, vamos fazer isto ao contrário. Vamos provar que, se duas diagonais de um quadrilátero se bissetam, estamos perante um paralelogramo. Vamos assumir que estas duas diagonais se bissetam. Vamos assumir que esta é igual a esta e esta é igual a esta. Sabendo isso, queremos provar que isto é um paralelogramo. Para isso, temos de nos lembrar de que este ângulo é igual a este. Foi uma das primeiras coisas que aprendemos, porque são ângulos verticalmente opostos. Vou escrever isso. C, deixe-me identificar este ponto. C, E, D, o ângulo C, E, D, é congruente com o ângulo, comecei por aqui, com o ângulo B, E, A. B, E, A. E isso mostra-nos que estes dois triângulos são congruentes, uma vez que temos lados correspondentes que são congruentes, um ângulo entre eles e outro lado. Assim sendo, sabemos que o triângulo, vou continuar a usar o amarelo, que o triângulo A, E, B, é congruente com o triângulo D, E, C. D, E, C. Pelo critério de congruência lado-ângulo-lado. Triângulos congruentes pelo critério L, A, L. Muito bem. Se dois triângulos são congruentes, todos os lados e ângulos correspondentes também serão. Por exemplo, sabemos que o ângulo C, D, E, o ângulo C, D, E, é congruente com o ângulo... Reparem, C, D, E é congruente com B, A, E. É congruente com o ângulo B, A, E. Estes ângulos são correspondentes. Ângulos correspondentes de triângulos congruentes. E agora temos esta secante a estas duas retas que podem ser paralelas, se os ângulos alternos internos forem congruentes. E, como vemos, são. Estes dois ângulos são potenciais ângulos alternos internos e, como podemos ver, são congruentes. Assim, o lado AB tem de ser paralelo ao lado CD. AB, desculpem, vou usar apenas uma marca. AB é paralelo a CD, pelo critério de congruência de ângulos alternos internos de retas paralelas. Escrevi de forma abreviada. Desculpem se isto parece uma mensagem encriptada. Seja como for, estou a dizer corretamente em voz alta. E agora podemos aplicar a mesma lógica. Provámos que estes dois lados são paralelos. Agora podemos usar a mesma lógica para provar que estes dois lados também são paralelos. Não vou escrever tudo, mas a prova é exatamente a mesma. Em primeiro lugar, sabemos que este ângulo é congruente com este. Depois, não vou escrever, sabemos que o ângulo AEC o ângulo AEC é congruente com o ângulo DEB. DEB, com o ângulo DEB. São ângulos verticalmente opostos. Aqui em cima também era-se um motivo. Ângulos verticalmente opostos. E vemos ainda que o triângulo AEC tem de ser congruente com o triângulo DEB pelo critério lado-ângulo-lado. Temos então o triângulo AEC tem de ser congruente com o triângulo DEB pelo critério de congruência LAL. Sabemos ainda que os ângulos correspondentes têm de ser congruentes. Sabemos, por exemplo, que o ângulo CAE tem de ser congruente com o ângulo BDE devido à congruência dos ângulos correspondentes de triângulos congruentes. Portanto, CAE tem de ser congruente com BDE BDE E agora temos uma secante. Os ângulos alternos internos são congruentes. Portanto, as duas retas interceptadas pela secante têm de ser paralelas. Esta tem de ser paralela a esta. AAC tem de ser paralela a BDE devido ao critério de ângulos alternos internos. E já está. Acabamos de provar que se as diagonais se bissetam, se assumirmos isso desde o início, então podemos concluir que os lados opostos do quadrilátero têm de ser paralelos. Ou que ABCD é um paralelogramo.